Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir essa aquarela linda, linda, linda de morrer com todas as cores do arco-íris e aí depois no final eu vou usar um monte de glitter em cada um dos pincéis. Então tá fofuchos, vamos com essa colorir! Eu vou começar pintando a aquarela que hoje vai ser roxa. Bom, as cores que eu vou usar nessa aquarela então são vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. E aí a mesma coisa vai ser para os pincéis. Música Prontinho, já acabei com a canetinha, agora é hora de aplicarmos o glitter. Música E aqui está a minha aquarela Com os pincéis super coloridos E muito brilhantes para vocês Perguntinha do vídeo Qual é a sua cor favorita? Os fofujos de carteirinha que me amam Já sabem que a minha cor predileta é roxo Então eu quero saber de vocês Fale para mim nos comentários qual cor vocês gostam mais Um grande beijo fofujos Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã então Tchau